Agora, Sandrivas, o que eu quero de você agora, Gabriel Fly, qual que é essa informação, essa bomba que você tem pra gente? Bom, gente, é o seguinte, Gabriel Fly estava escalado pra esse Brave, edição de número 49, inclusive está lá no Bahrein. Eu entrei em contato com ele pra saber se tá tudo ok lá, uma semana anterior, ele falou, ó, tamo aqui no gás e tal. Eu falei, como é que é, Gabriel, essa luta sua é pelo cinturão? Porque o campeão da categoria, ele abriu mão do seu cinturão porque foi pro LFA, se eu não me engano, saiu do Brave e foi pra uma outra organização. Lá ele vai tentar construir a carreira dele pra tentar chegar no UFC. Eu não lembro qual organização que ele foi, tá? Mas aí, o cinturão então está vago. Essa luta do Gabriel Fly vai ser contra um colombiano que chama Dumar Roa. Esse cara, essa luta já era pra ter acontecido antes, não aconteceu. Como o cinturão está vago, a luta não ia ser pelo cinturão. A luta ia ser uma rota de cinturão também. Ou seja, qualquer um desses dois atletas que vencesse a luta estaria já classificado pra fazer uma disputa do cinturão. Contra quem? Contra outros dois atletas que farão outra luta. Aí é uma coisa do Brave que nem o Gabriel Fly sabia me dizer. Ele só soube me dizer o seguinte. Se eu vencer essa luta, eu estarei, já serei o próximo desafiante. Aí já vou estar na disputa do cinturão. O Gabriel Fly, ele é da CM System também, na mesma academia aí do Luan Miao. O cartel dele hoje é de 14 vitórias e de 5 derrotas. E aí é o seguinte, velho. Ele mandou um áudio pra nós, porque nós ficamos sabendo aí que ele tá fora do card. Eu falei, uai, por que que tá fora, sou? O cara tava indo bem e eu tava acompanhando, inclusive, os posts dele no Instagram. Acompanhando lá o history dele, ele colocando café da manhã, termina de perda de peso. Pessoal à noite no quarto ali, já, tranquilo. Pô, eu tava acompanhando tudo. Não só o history dele, mas também o history do Cristiano Marcelo, do Luan Miao. Tava ali, velho, de olho. Quando eu recebo uma notícia dessa, porra, velho. Eu peguei o telefone e falei, velho, o que que aconteceu? Nós vamos estar 11 horas da manhã, ao vivo, no canal do YouTube, do território do Peniquim. Manda um áudio pra nós aí, pra gente passar pro público. E aí, ele mandou um áudio pra nós. Pra não ficar aqui, acho que, nas minhas palavras, Rafa, você consegue colocar o áudio dele aí, pra gente saber o que foi que ele falou? Fala, meu irmão, tudo bem? Então, a respeito do que aconteceu aqui no Bahrein, aqui, foi que, a princípio, a luta seria, sei lá, o portado de hospital Cinturão. Cinturão vago da categoria 66. Enquanto a luta de Cinturão não tem a tolerância, né? A tolerância seria 66 e 200. Como eu tô pronto, preparado, quis mostrar que eu vou ser o próximo campeão da categoria. Fui e bati 65 e 700, que é o peso de limites da categoria. Foi difícil, foi a primeira vez que eu bati esse peso. Nunca tinha chegado nesse tempo, nesse peso. Mas com muito preparo da minha equipe, da CBC, tem a ajuda do time todo. Então, o pessoal que tá envolvido comigo, o médico, o nutricionista, a gente conseguiu bater com perfeição esse peso. Bati o peso, até um pouquinho antes de eu subir pra pesagem oficial, eu tinha encontrado, saindo da sauna, encontrei meu adversário. Me perguntou como que tava o peso. Ele falou, pô, tá faltando 2kg ainda. Eu falei, ah, beleza, 2kg. Se você quiser perder uma porcentagem, eu acertizo 2kg brincando. Mas na certeza que ele ia bater o peso. Enfim, subi, fiz a minha parte, desei esse quarto. Já começou o processo de recuperação do peso. Passado alguns minutos, entra o mestre Cristiano. Não faz, tem uma notícia ruim pra eu lancer. Ele me explicou toda a situação que tinha acontecido. Ele acabou batendo 73kg. Não bateu nem o limite da categoria de cima. Falei que eu lutaria com ele se ele tivesse com 20kg acima. Mas a comissão atlética é muito séria e acabou proibindo a luta. Pelo fato de que eu baixei muito peso e ele não baixou quase nada. Não bateu nem a categoria de cima. Infelizmente a disputa de cinturão, a disputa da vaga, né? Essa luta seria uma vaga pela disputa de cinturão. O Brave 49, dia 25. Agora, infelizmente, não vai acontecer. A luta foi cancelada. E no meu aniversário é agora, quinta-feira. Eu tava muito feliz e empolgado que eu estaria lutando no meu aniversário. Estaria ganhando. Essa oportunidade de estar lutando pelo cinturão, pelo dia do meu aniversário. Mas, como você disse, todas as coisas cooperam por meio daquele que trabalha. Uma indicação é seriedade. Tenho certeza que a hora da colheita vai chegar. Não vai demorar muito, não. E logo, logo, não tá colhendo os frutos do resultado do bom trabalho que ele tem desempenhado. O sentimento agora de frustração, de tristeza. Eu criei muito, me preocuparei pra isso. Eu tenho a ajuda dos meus filhos, minha esposa. A saudade tá enorme. Toda vez que a gente vai fazer a luta amada dos meus filhos, a Alice tem cinco anos, o cara tem dois, eles perguntam se já é o dia da luta. E infelizmente não vai ter a luta. Mas, é aceitar o que a vida tem, o que Deus tem pra nós, continuarmos firmes, trabalhando, focados, que a colheita chegará. Muito obrigado aí pela moral, obrigado por saber o que aconteceu, esclarecendo os fatos. E tamo junto, um abraço pra toda a galera aí do Brasil, que tava esperando essa luta. Infelizmente não vai acontecer. Mas estamos juntos e já vamos juntar os cacos aqui das frustrações e continuar o treino com as próximas. Beleza, tanto fogo, virar de novo. É, Sander Ivas, infelizmente, né, caiu a luta do Fly. Agora o que a gente espera é que na próxima luta ele lute pelo cinturão, né? É, eu acho que nada mais justo, né, cara? Porque se ele foi e fez a parte dele, bateu o peso, categoria até 66 quilos, e é o que ele tava falando, mesmo a luta não sendo uma luta pelo cinturão, é uma luta de rota pelo cinturão. Então ele teria que bater o peso exato de 56 quilos, não, 65 quilos e 700 gramas. As 300 gramas, que é a tolerância, é exatamente em cima do 66 cravado, filho. Você não pode passar. E aí o que acontece? O cara tava com 73 quilos, o cara tava numa categoria acima. Ele já tava na categoria do nome alto. Exatamente, ele não tava nem batendo a categoria dos 70, então assim, irresponsabilidade, mas também a gente não sabe como é que foi que... Se bem que, cara, se você for ver, essa luta já tá marcada já, pelo menos eu vi o post aí, é no mínimo 15 dias. Então assim, velho, será que o cara tava muito acima do peso? Cara, é complicado, bicho, é difícil demais. Já mostrou que esse cara, inclusive, o nome dele é quem? Fazer o nome desse trem? Sou. Tá aqui. Do Marroa. Esse cara já foi campeão do Legacy, velho. Ou seja, não é um cara bobo. Ele tem 23 lutas de MMA profissional. E na 23ª luta, que é pro cara bater 66, o cara tá com 73. Então assim, velho, viajou pra quê? Pra quê que viajou? Pra quê que fez o cara sair daqui pra viajar? Quantos quilos ele tinha que tirar pra poder estar nessa luta? Então assim, bicho, sinceramente, se eu fosse o Brave, eu já mandava esse cara embora. Ah, o cara é bom e tal, já mostrou que ele é um responsável. A luta já tinha algum... Ah, pô, o cara teve que falar, avisa antes, senhor. Você tá com 8, 10 quilos, você não vai conseguir tirar isso em 2, 3 dias. Então já avisa antes pra o cara não sair da casa dele. Você viu aí, o filho dele fica entrando em contato com ele. Pô, e aí tal, tal. Só que, velho, é muita coisa que envolve isso. O cara tá frustrado, pra ele ia ser uma data importante. Que é a data do aniversário dele, se ele vencesse, ele tava na disputa do cinturão. Então, velho, eu acho assim, se eu fosse o Brave, o cara fez a parte dele. Eu teria que pagar a bolsa desse cara e falar pra ele, ó, você já tá classificado pra final, tá? E aqui, direção, pega aí as coisas do Omar Roua aí e já encaminha pra ele pro Sedex. Que eu não quero nem olhar pra cara desse maluco. Eu faria isso. Agora, Sandril, além de tudo isso que você falou, tem a preparação física do atleta, tem o tempo que ele gasta pra treinar, alimentação, tem muita coisa envolvida nisso, pra ele chegar no dia do evento, no dia da pesagem, o adversário dele tá, sei lá, 10 quilos acima. E já era uma luta que era pra ter acontecido. E agora que a luta ia acontecer, que o Fly viu essa grande oportunidade, que o cara tava até essa, eu acho assim, velho, que ele deve tá, tipo assim, puto pra caralho, inclusive, com esse cara. Você vê ele falando, eu luto com esse cara, velho, com 20 quilos acima. Entendeu? Por quê? É o ódio do cara já, velho. Já é a raiva do cara porque o profissional do outro lado não cumpriu com as suas obrigações e nem deu satisfação. Foi dar satisfação na hora da pesagem. Ele tava esperando o quê? Um milagre, velho? Que ele cagasse uma bosta de 6 quilos pra ele poder lutar? Ah, bicho, sinceramente, eu já mandava esse cara embora, viu, velho? Tchau, tchau.